Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, 19 nunca fui 20. Quem acompanha o canal aqui já sabe que a Abajagem inaugurou recentemente uma fábrica, exatamente, mas a gente já vem antecipando algumas informações sobre a fábrica da Abajagem lá em Manaus. Mas agora, meus amigos, eu deixei passar uma informação aqui que é muito importante. Eu quero agradecer a todos os inscritos que me mandaram mensagem, me dando um toque, falando, Mário, você esqueceu de uma informação que está lá na matéria, volta lá e tal. E, realmente, eu esqueci, deixei passar e eu nem me atentei. Olha, se não fossem os inscritos do canal, eu não sabia o que eu faria. Muito obrigado, viu, gente? Tamo junto. E o que eu vou falar para vocês hoje é de uma novidade que pode pintar no futuro próximo aqui no mercado brasileiro. A gente já sabe que a Dominar 250 já está praticamente lançada aqui no Brasil, né? Já está confirmada daqui a um mês, cinco semanas que eu disse para vocês. Essa moto já vai estar chegando nas lojas. E agora, meus amigos, agora eu tenho mais uma novidade para falar para vocês, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, peço para que você se inscreva aqui embaixo. Deixe seu like e comenta o que você acha da Abajagem aqui no Brasil. Você acha que ela está indo muito rápido? Está lenta demais? Comenta aí o que vocês acham. Eu não estou respondendo muita gente porque está muita correria aqui para mim, mas eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Vou começar a responder a galera porque agora vai me sobrar um tempo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo, tamo junto, viu? E se você precisa de seguro, corre, estou sentando aqui na descrição. Está o link direto ao WhatsApp dele e chama ele lá. Fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site WebMotors. E aqui já começa daquele jeito. Abajagem Dominar 250 será lançada dentro de um mês. O modelo foi confirmado durante a inauguração da fábrica da Abajagem em Manaus. E também, olha só, olha só. Vocês lembram, né? Eu fiz a cobertura aqui para vocês, antecipei algumas informações, dei a minha opinião sobre a linha Dominar 250, que ela tinha que vir para o Brasil e não deixar de trazer ela. Mas, meus amigos, vocês lembram também que há um tempo atrás ficou aquele burburinho, né? Falando da N250, alguns canais pediram a N250, que é uma moto super válida aqui no mercado brasileiro também. Por mais que eu tenha minhas ressalvas ali, mas é uma moto bem interessante e tem sua proposta. Tem sua proposta. E eu sempre disse, ó, se for para trazer a N250, que traga já a atualizada e também traga a Dominar 250. Não deixe de trazer uma para trazer a outra. E pelo que eu, olha, pelo que eu fiquei sabendo aqui, e pelo que eu vi na matéria, nossos pedidos foram atendidos, meus amigos. Vamos ver aqui, ó. Ali se fala mais, né, sobre a Dominar 250, que vai ser lançada no Brasil, que a gente já sabe, quem acompanha o canal já está por dentro. E olha só o que o Rakesh Sharma falou. De acordo com o Rakesh Sharma, diretor executivo da Abajaj, além da nova Dominar 250, os modelos da nova linha Pulsar também poderão ser lançados no Brasil em breve, assim como novos produtos que a equipe de pesquisa e desenvolvimento da marca estuda para o mercado brasileiro. Olha isso aqui. Além, assim como novos produtos que a equipe de pesquisa e desenvolvimento da marca estuda para o mercado brasileiro. Meus amigos, isso aqui retrata muito bem uma informação que eu trouxe para vocês há um tempo atrás. E o Bill Motorka trouxe em primeira mão, e eu demorei um pouco ainda, porque eu estava confirmando aqui com as minhas fontes, sobre a informação de uma Trail da Abajaj. Mas vocês lembram disso? Aqui, ó, já meio que confirma isso. Assim como novos produtos que a equipe de pesquisa e desenvolvimento da marca estuda para o mercado brasileiro. Tem algumas pessoas que acham que isso aqui não vai dar em nada. Tem muita gente falando que não tem pesquisa nenhuma, que isso aqui é conversa para boi dormir. Mas meus amigos, pelo que eu fiquei sabendo, e vocês sabem que aqui no canal a gente está com mais de 93% aqui de assertividade. O projeto da Trail da Abajaj aqui no Brasil já está acontecendo, meus amigos. Então, assim, tem tudo para fazer bonito, mas não vai ser lançado agora, porque todo projeto, vocês sabem, né, demora um tempo para ser produzido, para ser homologado, enfim. Então, pode ser que eles usam o mesmo motor ou uma Trail 250 com o mesmo motor da Dominado 250. Já pararam para analisar isso? Isso aí, meus amigos, é tudo projeto. Nós não sabemos de nada. A única coisa que a gente sabe é que os projetos estão em andamento. E, contudo, né, com toda certeza, isso vai dar muita, muita falação ainda, porque são projetos que aqui no Brasil fazem muito sucesso. E aqui também ele fala mais, né, modelos da nova linha Pulsar. A linha Pulsar na qual ele está se referindo é essa belezinha aqui que vocês estão vendo na tela de vocês agora, tá, meus amigos? Essa daqui é a nova Pulsar N250. É uma moto que, sem sombra de dúvida, muita gente quer ver aqui no mercado nacional, que é essa belezinha aqui. Lembrando que ela sofreu alguns upgrades lá na Índia. E tomara, tomara que quando eles trouxerem essa moto, eles já tragam ela atualizada, porque ela ganhou embreagem assistida e deslizante. Ela é full LED, né? Vocês sabem disso. Ela ganhou um novo painel, que se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais detalhado sobre essa moto que está vindo agora. Agora é mais uma informação que estou trazendo para vocês. Vou fazer um vídeo mais completo falando sobre ela, mas o que tudo indica é que virá a atualizada. Tomara que quando forem trazer, tragam a atualizada, meus amigos. Porque se eles trouxerem a... Foi o modelo anterior, por exemplo, que não tinha nem suspensão invertida, aí, meus amigos, aí, na minha opinião, vai ser uma bola fora, tá? Aí tem muita gente que vai falar, não, eu queria ser o quê. Todos os modelos da abajagem aqui no Brasil têm suspensão invertida. E aqui no Brasil, vai vir essa daqui, ó. Ó, estou sentindo aqui, ó. Estou sentindo aqui dentro. E essa moto, com toda certeza, agora que a Dominar 250 foi confirmada para cá, ela faz todo sentido aqui no Brasil também. A minha crítica era que trouxer uma e não trouxer a outra. O meu medo era eles trazerem essa daqui e deixar de trazer a Dominar 250. Mas, pelo que tudo indica, eles vão trazer as duas... Então, a abajagem terá duas motos de 250 cnl para atender dois públicos diferentes. Olha que beleza, meus amigos. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito animado com essa informação. Isso só mostra cada vez mais o comprometimento da abajagem aqui para o mercado brasileiro. Se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre essa moto, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês sem problema nenhum. Beleza, meus amigos? É isso aí. A abajagem está de parabéns. Eu sei que vai ter gente vindo nos comentários depois falando que eu encho muito a bola da abajagem, falando isso, falando aquilo. Mas, irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Abajagem, com pouco mais de um ano aqui no Brasil, já tem fábrica própria. Mas, irmãos, isso aqui... Isso é um avanço para o mercado brasileiro muito grande. E também não tem como falar muita coisa sobre essa marca. É lógico que tem algumas pessoas que estão passando por alguns problemas, algumas dores de cabeça, algumas do Minas 400 estão dando problemas, assim como o D200 e 160 também. Mas, fazer o que, meus amigos? Faz parte do jogo. Toda a marca tem os seus problemas ali. O que manda mais como uma marca melhor que a outra é justamente o pós-venda. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a informação. Beijo no coração. Muito obrigado a todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí o que você acha. Lembrando que seguro é o Côteo Santana. Beleza? É nóis, meus amigos. Tamo junto. E até a próxima. Fui!